O filho hoje tem mais direitos que os pais. Basta lhe repreender pouco, já vai queixar. Estamos a ver aqui todos os dias as crianças a degradarem a sua moral. E a sociedade não faz nada, porque a criança é ensinada que só tem direitos, não tem deveres. E um dos direitos da criança moderna, desta geração androide, é que ele pode queixar o pai e o pai ainda pode entrar na cela. Mas nunca vimos um filho a ser chamado porque desrespeitou o pai. Uma criança que é educada somente para saber que tem direitos, não tem deveres, é como se fosse um pássaro com uma asa. Nunca voará de forma equilibrada. Resultado? São estas crianças que temos hoje. Estas crianças que temos hoje, que tanto nos queixamos, não caíram do céu. Não são ervas daninhas. É a sociedade que preparou estas crianças e que está a preparar. Crianças cheias de mimos, cheias de direitos. Mas nunca ninguém lhe lembra que tem obrigações. Ninguém lhe ensina que todo direito pressupõe um dever. Cumpra com seu dever para depois exigir-lhes o seu direito. Uma criança que não aprende a respeitar os pais não se pode confiar. Às vezes, nós mais velhos é que estragamos estas crianças. Por quê? O nosso filho não pode sentir falta de nada. Porque nós podemos. Ele já aprendeu a ter tudo. Nunca ninguém lhe disse não. No dia que disser não, vai provocar uma terceira ou quarta guerra mundial. A criança, antigamente, era ensinada para entrar no quarto dos pais. Tem que bater a porta. Quando os pais estão a conversar, a criança não abre a boca. Não senta na mesa antes dos mais velhos. A criança dorme cedo e antes de dormir vai cumprimentar os pais. Depois vai dormir. Ao acordar, a primeira coisa que faz, vem cumprimentar os pais. A criança era ensinada a acordar cedo. As pessoas não tinham máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, máquinas de não sei de fazer o quê. Hoje tudo é máquina. Daqui a pouco também vamos querer máquinas para acordar os nossos filhos cristalinos. Também. Por quê? A criança hoje que está de férias tem que acordar 10 horas. A mãe já acordou há muito tempo. O pai já acordou há muito tempo. Então, a mãe tem que acordar, fazer mata-bicho para ele. Vamos lá ver essa criança. Tem 18 anos, 19 anos, 20 anos. É a rainha da casa. Não pode pegar nada. Não pode aprender nada. Criança aos 12 anos, 9 anos, já quer se identificar. Até exige, mas não quero aquele tipo de batom, aquele tipo de perfume. 12 anos. E às vezes nós é que compramos. Antigamente a criança dormia até meia-noite. Dizem que não, este meu filho sabe, Maulana, dorme com o celular. Se você não liga o celular, não dorme. E depois dissemos o quê? Estamos a evoluir. Os tempos são tempos modernos. É preciso que os nossos pais acompanhem as dinâmicas modernas. Se o modernismo for isto, estimados irmãos, então os nossos pais estavam mais avançados. Fiquem a saber, estimados irmãos. Estes filhos são uma responsabilidade que Allah nos confiou e no dia do juízo final vai nos perguntar. Nós, muçulmanos, se continuarmos a imitar esta civilização moderna da maneira como educa os filhos, estamos perdidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL